É, família, mais um jogo pra esquecer, né? Eu vou falar por mim, eu não vou falar por vocês. Vocês falam que eu represento a nação, né? Às vezes a ideia de vocês bate cabinhas. Mas eu vou falar por mim, Rodolfo, corintiano na gringa, fanático. Eu tô ficando doente. Eu vou ver o jogo do Corinthians, eu tô mó alegre, mó animado, mó vibe. Quando eu começo a assistir o jogo do Corinthians, que eu começo a ver a substituição errada. Esse jogador que o Mereci nem tá jogando mais com a nossa camisa, que já tá aposentado. Esses caras que me dão um pingo de suor dentro de campo, eu fico doente. Eu tô ficando doente. Cabo o jogo, a minha mulher vem conversar comigo, eu não tenho, não consigo conversar com a minha esposa. De tão estúpido que eu tô, tão chato que eu tô. O meu cachorrinho vem me dar carinho. Eu não quero nem carinho do meu cachorro com o desdito de tão mal que eu tô, cara. Eu amo o Corinthians, acima de tudo. Eu apoio o Corinthians. Em qualquer circunstância, pra cair pra Série D, eu tô assistindo o jogo do Corinthians, né? Porque isso aqui é só amor mesmo, família. É só amor mesmo pra gente ter paciência de assistir uns jogos desses que a gente tá assistindo. A gente não foi pra Libertadores, né? A gente ficou com isso na cabeça. Pô, a gente não foi pra Libertadores, ok. Tá bom, o time é limitado. Mas vamos brigar pela Sul-Americana. Dois jogos, né? Praticamente eliminados. A gente tem que se falar a verdade. Eu acredito que o Corinthians pode reverter, pode classificar, pode ser campeão, pode, né? O Corinthians é sempre um time da virada. Mas eu vou te falar de coração, de um corintiano. Eu não vejo futuro nesse time, infelizmente. Tem alguns jogadores aí bons, igual o Luan hoje. O Luan tava jogando bem. Qual o critério do Mancini tirar o Luan? Alguém só me explica isso. Qual o critério de tirar o Luan? A molecada ali, ó. Coloca os molequinhos na fogueira. Toma dois a zero, coloca os moleques já. Coloca os moleques no começo do jogo. Entendeu? Quando o Santos foi bem ok. O time do Santos era o time reserva eras. Mas era o Santos. Mescla os caras. No momento, no meu ponto de vista, eu, eu acho que o Raul tá melhor do que o Bruno Mendes. Até melhor que o Gil. Na minha humilde opinião. Entendeu? Os caras é ídolo. O Gil é ídolo. O Fabio Santos é ídolo. Golpitou no lugar do Fabio Santos. São ídolos. Mas a gente tem que buscar a solução. A gente não pode ficar colocando os caras só por nome. Você entendeu? O Luan hoje tava jogando bem. Tira o cara. E como é que você quer que o cara... O único cara que tava tentando alguma coisa era o Luan ali. O Jô, cara. O Jô é ídolo. Não tem nada contra você, Jô. Você é ídolo. Ó, eu tenho foto sua aqui, ó. No porta-retrato aqui em casa. Minha de você junta aqui, ó. Eu mostro. Tá aqui em casa. Eu mostro pra vocês. Mas não dá mais. Você tá pesado, cara. Não dá mais. Você tem que ou procurar dar um jeito de emagrecer, melhorar, ou senão sair do Corinthians. Porque ganhei salário de 600, 700 pau pra não jogar nada. Aqui, ó, não minto, não. Olha aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó, Jô. Vocês verem quando mim... Eu tenho foto com ele aqui em casa, cara. Vocês verem que eu não falo mal do cara. Aí, ó, tem... Igual eu tenho com o Romero. Tá vendo? Tipo assim, não tem nada contra o cara. Mas o cara, ele tem que se tocar e ele mesmo pedir pra sair. Vê que não tá bem, entendeu? Enquanto fica insistindo aí, cara. Ele errou um gol hoje. A bola vem nele. Em vez de ele só encostar, ele chutou a bola pro lado. Em vez de chutar pra fora. No segundo tempo, o cara lançou na cabeça dele. Ele subiu. A bola passou da cabeça dele. Que centroavante é esse? Que centroavante é esse? Que tem que fazer... Que é suposto... É o homem de área, né? Errar uns gols de cabeça. Mesmo que o goleiro pega, mas tem que acertar. Tem que acertar, entendeu? Tipo assim, cara. A gente tá cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado de viver de TBT. Eu tô cansado de ficar apostando só TBT. Ficar apostando de time 2017. Ficar apostando 2015. De Mundial. De Paulista. Eu sei que a gente tem uma história brilhante. E respeitosa. Graças a Deus. Mas a gente tá perdendo o nosso respeito. Qualquer time vem dentro da nossa casa e arrebenta nós. Qualquer time. Você entendeu? Eu tô cansado, cara. A gente cansa. Eu tô cansado de ver esses caras jogarem. Eu tô cansado de ver essa escalação ridícula.